Salve, salve meus amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com seus amigos, por gentileza. Vamos lá, galera. O Ronaldo comprou o Cruzeiro e já chegou mudando as coisas. Alexandre Matos não vai ser mais o diretor de futebol do Cruzeiro para a próxima temporada. A tendência é que Paulo André, aquele que passou mesmo pelo Cruzeiro, o zagueiro, assume como diretor de futebol do Cruzeiro. O Paulo André que tem uma ligação muito forte com o Ronaldo, já trabalha com o Ronaldo, então é ele que deve comandar a direção de futebol do Cruzeiro. Aí, gente, fica a dúvida, né? Será que a comissão técnica vai ser mantida? Será que o Vanderlei Luxemburgo vai ser mantido como treinador do Cruzeiro para a próxima temporada? Fica essa dúvida aí, né, pessoal? Mas, na minha opinião, o Ronaldo errou nessa aí. O Alexandre Matos é um diretor que tem muita experiência no futebol, né? Foi campeão no Cruzeiro aqui em 2013, 2014. Foi campeão no Palmeiras, né? Fez um bom trabalho no América. Então, nessa, pra mim aí, o Ronaldo errou e errou muito. Então, vamos ver aí quem que vai ser o diretor de futebol do Cruzeiro. Tomara que o Vanderlei Luxemburgo continue aí no Cruzeiro, porque o Vanderlei, pra mim, é o melhor para conduzir o Cruzeiro para a Série B de 2022. Fala, pessoal! Um abraço e até a próxima! Fala, pessoal!